Um cara de macaco! Macacoso! É a entrada, é a saída! Macacoso, macaco! Ô macaco! Macaco! Once I lived the life of a millionaire Spending my money, I didn't care I see you Carry my friend out For a good time buying buque O macaco pode sonhar que ele é uma diva O macaco é uma diva do jazz Dos anos 60 O macaco, ele é a própria Bessie Smith Bolo Eles vieram brincar de polícia e ladrão Mas eu, tô brincando de carro Ele mira arma pra mim E eu tô brincando de carro Só que é polícia e ladrão Eles são a polícia Eu sou o ladrão Mas só tô brincando de carro Pão Filho Cleito me disse que no teatro a gente pode sonhar Então hoje eu... Hoje eu vou sonhar com você, menino Ai, eu tô com tanta saudade Saudade do teu rostinho de criança A tua risadinha de peste O teu cheirinho gostoso de criança no meu colo Gritando o dia inteiro pela casa Saudade, menino Bom, eu resolvi neste episódio da peça Recontar a história do Brasil através do olhar de um homem preto Este é o momento de uma aula de história Na qual ela será dividida em quatro episódios Quando a corte chega em São Paulo Ela é muito mais objetiva Ela chega pelo litoral Sobe a serra desmatando No topo da cidade Faz uma missa Reza Em 1808 A família real vem para o Brasil E com eles, eles trazem uma figura chamada Paulo Fernandes Viana É importante dar os nomes Historiadores dizem Que o povo brasileiro É um dos poucos povos Que não vão gritar a sua república No dia dela para comemorar Aliás Qual é o dia da república da nossa nação? Isso reflete até os dias de hoje Vou-me embora desta terrinha Mas de cá Não levo nem o pó Ninguém faz nada E sabe o que ninguém faz nada? Porque desde sempre ninguém nunca fez nada Sabe o que ninguém faz nada? Porque ninguém nunca fez nada No meio de casa Sentado Amorado Com medo de lutar E sempre foi assim Cala a boca Se ninguém faz nada, não vai me caceta que eu faço. Macaco, pô! Macaco, pô!